Montes Claros, essa cachorrinha sumiu perto do córrego Vargem Grande em Montes Claros. Ela é da raça Shih Tzu, meu amigo Jesus mandou aqui também, pediu pra gente. Eu tô mostrando aqui, viu Jesus? Essa cachorrinha é da raça Shih Tzu e segundo os tutores, a cadelinha tem um tumor na barriga e está passando por tratamento. Se você viu a Paris, entre em contato com o Matheus Maia pelo telefone 999905577. Lembrando que o DDD é 38, porque fica em Montes Claros, no norte de Minas. O dono até oferece recompensa. Você também pode ajudar, compartilhando o quadro Me Ajuda Tibete Pet nas suas redes sociais. Logo depois do programa, o Me Ajuda Tibete é postado no Facebook e no YouTube da Rede Mais. É só você procurar por Rede Mais HD, viu? Se você também perdeu o seu cachorrinho, gato, papagaio, qualquer outro bichinho, a estimação é só entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Cadê a Paris? Tem mais foto aí? Mostra mais foto aí. E o nosso WhatsApp tá aqui embaixo, é o 359-8403-3011. Olha que belezinha, ó. Cachorrinho da raça Shih Tzu. Muito bem.